Olá, eu sou Gustavo Carril e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Os mercados financeiros iniciaram de instáveis. O mercado avalia com atenção os números do PIB chinês. A economia do país avançou 9,1% no terceiro trimestre. Parece muito, mas é uma desaceleração na comparação com os 9,5% alcançados no trimestre anterior. Além disso, os investidores estão de olho nos resultados do Goldman Sachs. O banco apresentou perdas de US$ 428 milhões no terceiro trimestre. Foi o primeiro prejuízo trimestral desde 2008. As bolsas no Brasil e nos Estados Unidos operam perto da estabilidade, o mesmo acontece com os mercados europeus. E a agência de classificação de risco Moods alertou hoje que pode revisar em breve o rating da França. A Moods disse que vai avaliar nos próximos três meses a perspectiva estável à vista dos progressos do governo na aplicação das suas reformas. E as ações da Vale operam mais uma vez em queda. Segundo o jornal chinês Eco Info Daily, a mineradora brasileira decidiu cortar o preço do minério de ferro de US$ 175 por tonelada para US$ 160. A fonte veio de uma siderúrgica chinesa que pediu para não ser identificada. A Ágora Corretora cortou hoje a recomendação para as ações da Ultrapar de compra para manter por conta da desaceleração no ritmo de crescimento da economia global. Apesar disso, o analista Luiz Otávio Brod considera a empresa uma boa opção de investimento em função das características defensivas. A indicação para a Braskem foi mantida em neutra. Bom, essa foi a primeira edição do Direto da Bolsa. A gente se vê logo mais após o fechamento dos mercados. Até lá!